Estádio Nacional de Tóquio, tão tranquilo, que antes do jogo, na beira do campo, os jogadores fizeram uma batucada. Era o início da festa, uma hora antes do jogo. Nas arquibancadas, os torcedores que viajaram meio mundo para ver o Fla, criaram uma nova torcida, a Flapão. Tem até faixa escrita em japonês. A charanga também começou cedo, e antes do jogo, tentou conquistar alguns novos torcedores. Mesmo entre os japoneses, os que ficaram com o Flamengo estavam mais animados. A torcida japonesa do Liverpool era bem menor e bem mais quieta. Estádio lotado, sol quente e céu azul. Era só esquecer o frio e parecia o Maracanã. Quando os dois times entraram, o Flamengo já entrou com mais pinta de campeão. O jogo mesmo foi tão fácil, que em meia hora, o mundo já tinha um novo campeão. O Liverpool não viu a bola. Os três gols vieram facilmente. Múnich festejou perto da torcida. O direitinho commentou para o lado do Atlâmico. E mandou beijos para a mulher dele. Este gol garantiu um time. Quando o juiz terminou a partida, correria e festa. Os japoneses nunca tinham visto nada igual. Começava o carnaval em Tóquio. Eu acho que valeu o esforço, foi bastante difícil. É que o Flamengo procurou rejeitar bastante o adversário e procurou ele se ter de calma, entende? Eu gostava de jogar futebol com muita cautela e acho que o mais importante de tudo isso foi a vitória. Adilho, que tal? É muito bem, você vê que o Flamengo jogou muito bem e conseguimos esse título máximo que é campeão do mundo. Gol de pé quente, de lua de mel, você correu pra tua mulher, né? É, corri pra ela, você vê que a Rosa tem me dado sorte, estão todos os certômenes que estão acontecendo aí. Eu acho que tá tudo de Parabéns, eu acho que agora tudo é Brasil. Daí pra frente, foi só festa. Flamengo sempre eu hei de ser, é meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção, o coração. Pois agrado no gramado, sempre amado, mas soltado no fator, eu a Jesus. Eu teria o que? Eu teria um desgosto profundo se votasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é viva, muita vida, já que eu sou, Flamengo é morrer, eu sou. Vigo! Zico e Nunes foram escolhidos os melhores da partida. Cada um ganhou um carro. Zico, do outro lado do mundo, cercado de japonês, ouvindo o som e sendo campeão do mundo. O que você tá sentindo? Coisa fantástica. Eu acho que não há nada no mundo que pague isso, essa alegria que nós estamos proporcionando a todos os brasileiros. Eu acho que a nós, a esse grupo maravilhoso do Flamengo, a excepção que tivemos aqui no Japão, eu acho que isso tudo nos gratifica na profissão que nós escolhemos. E o jogo, Zico? Como é que foi o Liverpool? Foi uma exibição maravilhosa do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, porque o Flamengo foi a grande equipe, procurou a vitória. Os ingleses não eram nem pra saída, nem assustaram. O Flamengo jogou muito bem, né? De taça, medalha, chave de carro, o time teve que driblar os fotógrafos japoneses para dar a volta olímpica. E tudo com o samba tocando nos alto-falantes. Festa do campeonato da torcida do Flamengo em Toca. Valeu a pena vir até Japão? Claro que valeu. Eu sou tricolor, mas estou aqui prestigiando. Hoje somos todos brasileiros. Flamengo realmente mostrou que é o maior time do mundo. E você? Flamengo? Flamengo? E depois da festa dos jogadores no campo, da loucura da torcida do Flamengo nas arquibancadas de Toca, vamos ver o vestiário. No vestiário da derrota, o capitão do Liverpool, Phil Thompson. O que aconteceu com o Liverpool? Bom, nós nunca realmente começamos em nosso jogo, mano. Phil Thompson acha que o Liverpool perdeu porque o Flamengo deu o ritmo do jogo. Um jogo mais lento. Ele recalmou um pouco o campo, mas disse que o Flamengo é muito bom. No vestiário do Flamengo, era só férias. E o Flamengo foi o dono do espetáculo durante o jogo inteiro. Já só soou para carregar, tá? É, ouve uma atleta de merda. É, o Liverpool realmente é um time fraco, o Flamengo é muito melhor, excelente, maravilhoso, ganhou fácil. Preciso não esquecer de Paulo César Carpejano. Os jogadores que ganham jogo dentro do campo, nossa parte é muito simples, é simples de caras raças, caras condições, para que eles dentro do campo tenham a finalidade de ser uma cidade. Carnaval em dezembro no Rio. Eu acho que a gente fica satisfeito de proporcionar a torcida rubro-negra. Eu acho que realmente foi um grande presente de Natal. E a festa continuou, na saída do estádio e nas ruas de topo. Amanhã, o time do Flamengo viado. E vai de férias. Férias dignas de campeões mundiais. Férias no Havaí. Fantástico. Tóquio.